A relação entre paixões gêmeas é um relacionamento monádico com uma extensão de alma do seu próprio grupo de alma. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E continuando a série mônadas, cada mônada gera 12 almas e cada alma então gera 12 extensões de alma que encarnam no universo material. E nós já vimos que cada pessoa é uma das 12 extensões de sua alma. Em relação com outra das extensões, é algo que não se verifica muito frequentemente. E na verdade é uma ocorrência bastante rara. E normalmente a alma não gosta que isso aconteça, pois o relacionamento tende a ser uma atração tão forte que as duas pessoas podem se perder uma na outra. É algo que ocorre ocasionalmente, mas não é tão frequente quanto a maioria das pessoas pensa. E falando sobre pares monádicos, são ocorrências mais comuns, porque trata-se da relação com uma das outras 144 extensões de alma da mônada. A mônada cria 12 almas, que por sua vez geram, cada uma delas, 12 extensões de alma, ou personalidades que encarnam no mundo material. E no livro Psicologia da Alma de Joshua Stone, ele conta que foi dito a ele e a esposa que 3 quartos de suas extensões de alma já estavam de volta no mundo espiritual. Mas isso não significa que já estejam altamente desenvolvidas. Ao contrário, que provavelmente não são as mais avançadas no sentido espiritual. Se 3 quartos não estão encarnadas, aproximadamente 36 ainda estão encarnadas. E muitas delas estão nas pléiades e em outros planetas que desconhecem. Assim mesmo, encontrar um par monádico é algo que não acontece com frequência. E ainda é importante perceber que mesmo encontrando uma paixão gêmea ou um par monádico, isso não garante um relacionamento romântico muito intenso. Um par também pode ser formado por duas pessoas inteiramente opostas em todos os aspectos. A única garantia é a de uma ligação muito forte um com o outro. A ligação é espiritual. E não necessariamente uma que funcione num plano psicológico ou físico. Portanto, você não precisa se preocupar em tentar achar a sua paixão gêmea ou seu par monádico. Se isso acontecer, tudo bem. Mas não é algo que você deva se preocupar. O que realmente você deve se preocupar é se é a pessoa correta. As informações ocultas sobre essa pessoa se revelarão por si mesmas. E é impressionante o número de pessoas que se enredam na busca de sua paixão gêmea. Elas podem, na verdade, estar desprezando parceiros maravilhosos que estão bem diante delas. E no próximo vídeo falaremos mais sobre amas gêmeas. Gratidão por assistir a esse vídeo compartilhado com muito amor por Michele Vernier. E se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade, deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Curta, compartilhe. Nos vemos em breve. Gratidão, desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês e para nossa amada Gaia.